Quem sabe o coração me dirá Dirá se cabe ou não no mesmo lugar Quem sabe o coração me dirá Dirá se cabe ou não no mesmo lugar Quem sabe o coração me dirá Quem sabe o coração me dirá Não pensava não acenar Não pensava não promessas demais Não precisava não acenar Tanta felicidade é o rio que vai O rio que vai O rio que vai me levar Não passa na sua cidade O paraíso, o paraíso começa É só começar o sorriso Quem sabe o coração me dirá Dirá se cabe ou não no mesmo lugar Quem sabe o coração me dirá Dirá se cabe ou não no mesmo lugar Um lugar comum Onde nós dois somos um Um que não tem amizade Para nenhum Para nenhum Não tem jeito algum Que não bata no peito Não precisava não acenar Não precisava não promessas demais Não precisava não acenar Tanta felicidade é o rio que vai O rio que vai O rio que vai me levar O mar não passa na sua cidade O paraíso, o paraíso começa É só começar o sorriso Forte.